Olá, queridos peculiários. Estamos aqui, aonde? Na Paulista. Estamos porque estamos com... Mãe, Tinha! Vamos dar um salve para a Elionai Medrado, que eu sei que ela vai falar... Ai, Tinha! Ai, amor! Estou com saudades. Estamos com saudades, Li. Obrigada. Vamos fazer um coração para a Elionai. Então, estamos aqui porque agora vou criar vlogs para vocês super turísticos. Olha só que avança. Vou mostrar para vocês hoje onde é a Ana Paulista. Hoje é domingo e é aquele dia da Paulista fechada. Você que não é de São Paulo, você vai ver como é a zona que fica. Mas é uma zona boa. Tem muitas bandas. Tem o que mais? Feirinha, artesanato. Espero que vocês estejam me ouvindo. Então, é minha primeira vez fazendo isso. Então, por favor, me desculpem qualquer coisa. Então, a gente vai visitar o IMS, que é um museu de fotografia. Que eu não sei nem o que está acontecendo lá, mas eu vou mostrar para vocês. Mesmo porque quando você sobe lá, tem tipo um terracinho que você consegue ver a Paulista de um jeito super legal. Vamos procurar um fone sem fio para mim, porque eu quero um fone sem fio xinguiling, né? Que tem vários xinguilings aqui na Paulista. O que mais, amiga, que eu tinha falado? As livrarias. A gente vai visitar primeiro a da Cultura, que é ali no... Puta, eu sempre esqueço o nome. É no Conjunto Nacional? No Conjunto Nacional. Que tem a Cultura, tem vários cafezinhos, lojinhas. E tem a Geek, etc. Acho que é isso. E acho que também é da Cultura, mas ela está em uma loja separada, onde só vende livros de nerd. Que é maravilhoso. Então, eu vou mostrar isso para vocês também. E aí a gente vai andando, sentido brigadeiro, porque a Amandinha falou que lá também tem umas coisas legais. É isso. E vocês vão acompanhar nosso dia hoje. Nosso cafezinho a gente está aqui na Benjamin, né? Que é uma padaria super gostosa. Aqui, essa aqui da Paulista, é na frente da Estação Consolação. Bem no começo. Que é bem perto do IMS também. Então... E está um sol do satanás. Mas é bom porque aí não está chovendo, porque quando chove não dá para fazer nada aqui, né? Então é um cafezinho de esquina super gostosinho, bem pequenininho. É bom para fazer um stop, assim, tomar um café, comer um pãozinho e depois mandar a PM. Que horas são agora? Meio dia, deve ser. Não. 11h30. Então, aí a gente vai fazer esse rolê hoje e mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixem o joinha de vocês. Se você é novo ou nova aqui, por favor, se inscreva aqui, ó. Eu acho que é aqui ou aqui. Ou vire membro também do canal para ver um conteúdo completamente exclusivo. porque os peculiares membros com certeza estão vendo esse vídeo antes de vocês. Certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E quem não conhece São Paulo, é uma boa. Vou tentar dar dicas para quando vocês vierem visitar São Paulo, ok? Então é isso. Nos acompanhem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, essa aqui é uma das entradinhas da livradeira. Tchau, tchau. Olha, essa é a melhor prateleira de todas, tudo em inglês e só as coisas boas. Olha só os tokens aqui em cima, eu não sei nem se pode filmar aqui, mas eu estou filmando do que eu achei, esse aqui foi o último que saiu, mas ele está bem fodido, atenção. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. E aí está o amigo de Amanda. Ele ainda está fazendo assim, ó. E aí, bro? Não, mas esse já é o primeiro passo. Você já está conseguindo fotografá-lo. É. Ela tem pavor do ET. Porque esse não tem a textura, sabe? Eu não consigo tocar, não. Ele não tem aquela textura esquisita. É, porque esse aí é de tecido. É sério. Tem um lá na minha casa que ela também não vai com a cara dele. Não, então aquele lá parece muito real. Não dá, não. Mas por que você tem medo? Ah, eu não sei. Sabe aquela cena que ele levanta o pescoço e fica assim? O trauma de infância de Amanda. Ele é tão fofinho. Meu pai falava que ele estava escondido na árvore, que ia me pegar. Ah, descobrimos de onde veio o trauma, então. É isso. Case closed. Case closed. Case closed. Case closed. Case closed. Música Eu sou feliz e agradeço Música Olha o meu estado Isso porque já secou Caiu uma chuva Que vocês não tem noção Essa em São Paulo Uma hora tá um calor do inferno E outra hora tá chovendo Mas ó, o delineado está intacto Mandinha já foi Porque ela foi encontrar a mãe dela Né? E agora tá garoando Não parou de chover Mas tá bem fininho A gente parou no shopping Eu comi super rápido Nem consegui filmar Porque Né? Foi tudo muito apertado Lotado Mas agora Tá eu e o Thiago Fala oi baby Oi baby Aí tem muita gente andando Ainda o povo não desiste Muitos shows ainda rolando Mas agora a gente tá indo lá pro fim Onde parou o carro Pra poder ir embora Porque com essa chuva não dá não Então eu espero que vocês tenham gostado Vou finalizar o vlog aqui Espero que vocês tenham gostado Desse dia na Paulista Se você gostou Deixem nos comentários Deixem um joinha Porque aí eu quero saber E venham aqui mais vezes Pra fazer vlogs desse tipo Porque tem muita coisa aqui em São Paulo Pra mostrar Muito Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um beijão Tchau